Doutor Leonidas. Oi! Vem ver o Lucas? Não, vem ver o senhor. Minha nora. Com licença. Senta, senta, senta. Então, como é que deixou minha princesinha? Dormindo, como um anjinho. Tô doido pra ver ela correndo pela casa, brincando. Doutor Leonidas, eu queria pedir uma coisa pro senhor. Peça. Tá chegando meu aniversário. Eu queria pedir permissão pro senhor pra usar na minha festa uma joia que foi da mãe do Lucas. Mas claro, claro. Eu faço questão de dar pra você uma joia que tenha sido dela. Eu não fiz isso no seu casamento, mas eu faço agora. Pronto. Você escolhe, a que você quiser é sua. Obrigada, meu sogro. Muito obrigada. Que isso. Na hora do almoço, eu abro o cofre e você escolhe a que você quiser. Obrigada. Pensa, dona mocinha. Pensa. A deusa não pode perder essa chance de ir pro exterior. Essa chance passa uma vez e a gente agarra. É que nem cavalo selado, não passa duas vezes. Ela tem que pegar porque é só uma vez que nem eu. Eu peguei o Armando, não peguei, não segurei. Mas o que ela vai fazer no estrangeiro se ela não sabe falar a língua deles? Ué, aprende. Ué, eu achava que era complicado, mas cheguei lá e acabei me comunicando com todo mundo. Não teve problema nenhum. Você sabia que falava a língua deles, muitas línguas. Não, eu não sabia que falava. Eu cheguei lá e tive que me virar. Aí eu me lembrei das músicas que a gente cantava em inglês, italiano, em francês. E aí eu comecei a me lembrar e ver que eu sabia falar. A deusa também vai saber. Será? Ah, meu Deus, essa conta que eu esqueci de pagar. Deve ser a deusa. Oi, deusa. Oi. O que que foi? Tô chorando por quê? Ah, mãe, eu não aguento mais sair pela rua e todo mundo perguntando pro Léo cadê a mãe dele. Oh, deusa. Só porque o menino é branquinho. Na nossa família tem muita gente branca. O meu avô era branco e tinha os olhos azuisinhos. A deusa falou que ele era holandês. A senhora falou que ia trazer aquela fotografia dele pra mim, né, mãe? Eu quero andar com aquela fotografia dele na carteira pra esfregar na cara dessa gente. Não sei contar que o pai dele também é branco. Olha, deusa, faz uma coisa. Não dá confiança pra essa gente, mas não dá mesmo. Ai, Bete. Eu vou dar banho nele. Vem, amor. Tchau, Bete. Tchau. Tchau, querido. Tchau, Léozinho. Ó, catei tudo que era meu lá do teu armário. Ó, até que enfim, hein? Aqui todo mundo se espanta com tudo. Mas na minha terra, ninguém tava dando importância a isso. Ele podia ser até japonês e todo mundo ia entender. Quem, o Léo? Tô na mocinha. Japonês também não, né? E se fosse filho do boto? É, do peixe. O boto. Quem é que vai ter filho de peixe? Qualquer peixe, não. Mas o boto é um peixe encantado. Pergunta a Deus, ela sabe disso. Nas noites de lua cheia, ele se encanta no moço bonito, todo trajado de branco. Os dentes de ouro, vai escando. Aí ele fica lá na beira do rio, esperando as moças passarem. Passando por ele, ele fica todo de barriga. Eu, hein? Aquilo é atentado que só. Quem tiver filha moça, que tranque dentro de casa, longe das vistas do boto. A senhora já viu isso, dona mocinha? Eu não vi, não. Mas eu conheço muitos filhos de boto. Lá na minha terra, tem filhos de boto a sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.